Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje trago essa fantástica partida de Super Hellcat, TD premium americana que muitos de vocês receberam ela aí, não me lembro agora quando e hoje diferentemente de outros games, esse game não é meu, é do nosso querido professor Brad Rolim, o botico que eu chamo, que é o nosso professor, a nossa enciclopédia ambulante, já que esse filho da mãe sabe tudo decorado e por que que eu tô trazendo esse replay dele? Cara, mais um jogo em Cidade Fantasma, mesma posição que o Titio gosta de usar, essa posição é simplesmente fantástica e sim, talvez eu tenha aprendido aí com o Brad, não sei, mas nunca trouxe aí pra vocês uma partida jogando de TD aqui nesse mapa, raramente eu jogo de TD e o Brad optou em tá vindo aqui, ele é top tier, tá com a TD que não tem blindagem, ou seja, isso aí é bem arriscado, e ele fica nessa moitinha aqui porque ele consegue fazer o que? Consegue expotar quem passa ali, consegue expotar quem bota a cara aqui e consegue dar uns tiros ali, precisando, ele pode dar, é, pode fazer aí bastante coisa, e tem com ele aí um supercharfe e um cavalier, sendo que os pesados desse mapa, conforme vocês já sabem, todos eles vão ali pro centro, e o Brad tá aqui com outros dois tanques aí, aqui, poxa, não vão segurar um avanço caso esse Panther ou outro tanque resolva aparecer por aqui, mas o Brad, ele tá por aqui, nessa posiçãozinha, ele optou em tá ficando por aqui, até mesmo porque o Super Hellcat, ele tem uma boa velocidade. Outra coisa que vocês tem que notar aí nessa partida, que o Brad tá conseguindo alcançar a visão máxima do tanque, ele tá ultrapassando os 445 metros, sem precisar de tá usando o que? o Binópolis, ou seja, ele em movimento e ele parado, ele vai ter a mesma visão. Tudo isso, é claro, tripulação, ele deve tá com a tripulação muito boa, com aquelas duas skills de visão, e tá utilizando aí a Coca-Cola, deve tá utilizando também aí a lente, é claro, e ele tá conseguindo essa visão toda. Esse game, pessoal, resolvi trazer por quê? O final desse jogo é um final perfeito, e é por isso que eu chamei de partida perfeita. Vai ser um game longo, eu vou tentar dar uma avançada por aqui, tá? Até mesmo porque o final desse jogo é que é a grande sacada. Além, é claro, que o Brad, ele tá por aqui nessa posição, o tempo que ele consegue ficar ali ainda, até mesmo porque, conforme eu falei, tem outros tanques aí que não vão segurar um avanço de um time inimigo, caso apareça aí outros tanques que tenham, no caso, blindagem, e então, o Brad é um cara que, eu já devo ter falado isso aqui outras vezes, o Brad, ele costuma sempre tá manejando o HP dele muito bem. Então, ele evita, tá tomando tiro à toa, trocando tiro à toa, o Brad joga bastante aí com a inteligência, como todo game deveria de ser. E eu vou dar uma avançadinha aqui, pessoal, porque é o que eu falei, esse game vai ficar muito longo, vai chegar perto dos 15 minutos, então, vou tá avançando pra não chegar até lá. E o que eu vou querer deixar bem claro aqui pra vocês, são as tomadas de decisões que o Brad optou aí, escolheu. Então, você vê aí, o cavalier e o supercharfe estão abandonando o navio, e ele já percebeu isso daí, e sabe que não pode ficar muito tempo. É, a arte resolveu dar um tirinho aí, ele até demorou um tempinho a mais pra poder sair dali, mas ele saiu ainda há tempo. Não adianta de nada ele ficar por ali, tinha artilharia, tem outros três tanques inimigos, e ele não conseguiria fazer muita coisa. E, diga-se de passagem, apesar do Brad ter jogado esse game muito bem, olha onde é que tem aqui um Tiger 1. Cara, isso que é complicado. Você vê um pesado top tier, que deveria tá ali na cidade ajudando, e não tá de maneira alguma. E o Brad, cara, ele tomou a corretíssima decisão de tá abandonando o flanco ali. Inclusive, assiste, eu tenho um vídeo muito bacana, a Serge95, no canal dela, a respeito de abandono de flanco, e o Brad tomou essa decisão, que não poderia ter sido aí mais acertada. E o Brad vai castigando aqui, aqueles que vão sendo explotados, e aqueles que vão tentando atravessar. Você vê que o outro Super Hellcat tentou passar por ali, e já tomou uma lapadinha. Tem mais esse BDR, mas olha o que que aconteceu na cidade, pessoal. A cidade, todos os tanques evaporaram. Eu vou tirar aqui do 2X, pra vocês poderem tá assistindo aí, aos poucos. outros. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, desse tanque que vocês não perceberam, ele tem 30 munições. Ou seja, são pouquíssimas munições pra uma partida, mas o Brad tem feito aí valer quase que todos os seus disparos, e as APCRs dele já vão acabando, já vão chegando ao fim. Sendo que a munição padrão dele tem o que? Tem, caramba, eu não consigo mostrar. 167 de penetração, e APCR no caso, tem 210 milímetros. O IS resolveu ficar paradinha ali no meio, e ele vai punindo aí, esses tanques. Mas, tá ficando um pouco complicado. Por quê? Porque tem o BDR se aproximando, tem o IS, e tem um Panther ali na cidade. também tem o que? Um Hellcat chegando ali pela direita. Ou seja, ele tá quase ficando preso nessa posição. E ele vai tentando ver aí, por proximidade, ver se esse BDR tá avançando, ou IS tá subindo. E uma das decisões mais importantes agora, A segunda maior decisão que ele vai tomar nesse game, vai ser justamente o que agora? Esse Hellcat, que veio se aproximando por ali, não atirou nele, resolveu atirar em quem? Resolveu atirar ali perto da arte. E, você vê aí, ficou no meio de 4 tanques. E tá o Brad contra 5 agora. E olha a quantidade de munição. São 11 disparos pra ele concluir esse game e conseguir matar 4 tanques. E é por isso que eu falei que essa partida é fantástica. Será que ele conseguiu fazer isso? Será que não? E você vê aí, outra tomada de decisão dele. Ele poderia ter atirado no IS? Poderia. Será que ia furar? Talvez não. Já tava numa distância boa. Eu não cheguei nem a ver ali quanto é que tem de blindagem. Mas, ele preferiu não tá gastando o disparo dele. Você vê que ele fez o que? Exportou esse Panther, foi pra trás da moída e bateu. Só que, agora, o Panther sumiu e o tiro... Você viu ali que o tiro com certeza não pegou o Panther. Ficou o Brad ainda contra 4 tanques. Mas, o Panther resolveu tirar a cara. Poderia muito bem explotar o Brad. E o Brad sabe que o Panther não tá mais ali. Tá o BDR. BDR cegaço. Tem que pesado. Tier 5. Provavelmente a visão não alcança ali seus 300 metros. E o Brad com 445 de visão ali pra poder explotar. Então, tá atirando bem, bem tranquilão. E, você vê aí, o game deu mais uma trolladinha nele. São 4 disparos agora pra 4 tanques. Por sorte, o RNG agora abençoou o Brad e ele conseguiu efetuar mais esse disparo. E o Brad, é claro, ele precisava de saída ali. Dar uma resetada nessa posição. Mas, ainda assim, é muito confuso você saber o que fazer numa situação dessa. Porque você não sabe onde é que tá o Panther. O Panther, apesar de tá com pouquíssima vida... O Brad só tem 3 tiros. Então, ele tem que fazer valer cada um desses disparos. E o Brad, ele vai tá aqui dando uma circuladinha. Ver se consegue explotar alguma coisa. E, até agora, não conseguiu explotar nada. E, ele tá arriscando bastante até mesmo porque o Panther foi o que explotou ele. Naquela hora que ele tava lá no morro ali. Então, vou continuar aqui dando esse avançozinho. E o Brad vai circulando. Lembrando vocês, mais uma vez. São 3 disparos pra 3 tanques. Sendo que ele já tá com 4600 de damage. Eu já estaria completamente satisfeito com essa partida. Talvez já teria enfiado meus pés pelas mãos. Mas, o Brad não. O Brad tem muita paciência. Conseguiu explotar esse Panther aí. E, terminou sendo explotado depois do disparo. Lembrando que agora, dois tanques. Sendo que um é a artilharia. E o outro é o tanquinho pesado. Brad, tá com 4889. Artilharia atirou. Ele já sabe mais ou menos aonde a artilharia tá. E, sobrou também o IS. Brad tá com 6 kills. E, tá a ponto de pegar o que? Uma Kolobanov e uma Hadley. Caso ele mate esses dois outros tanques. E tem uma outra medalhazinha importante. Bacana também no game. Que é a Fadings. Que é você matar o último inimigo. Com o último disparo que você tem. E agora que começa a complicação. O Alpha do Super Hellcat. Se eu não me engano é de 240. A artilharia tem 315. Então, tá aí. Os 240. O Brad não conseguiu escapar do tiro da artilharia. Mas, ele ainda tem aí mais uma munição. E, olha só. A outra tomada de decisão do Brad. Ele resolveu não atirar. Isso aí deu pra ele a oportunidade de que? De vencer esse game com essa última munição. Então, ele vencendo esse game. Ele pega uma Fadings. Pega uma Hadley. E pega uma Kolobanov. São três medalhas bem complicadas de se ganhar. E ele tá prestes a conseguir isso nos dois últimos minutos de game. Já tá com 5200 de damage. E é por isso que eu chamei esse game de game perfeito. Ele já sabe que o Yes tá capando. Mas, ele tem que fazer. Esse 167 de penetração valer. Pra poder conseguir tudo isso que o Tidio falou. Se não, não adianta. Ele já pegou uma Top Gun. Mas, não tá com a Hadley. Kolobanov vai ganhar. Só se ganhar o jogo. E vai matar o inimigo. E só pega a Fadings se ele conseguir matar o inimigo. Então, tá tudo nas mãos dele. Ele sabe que ele vai conseguir exportar esse Yes. Mas, também, tá nas mãos do RNGesus. Né? Então, será que o Brad vai conseguir efetuar esse disparo? Cara, ele sabe. Você vê aí que ele vai procurando posicionamento. E agora sim. Ele conseguiu achar esse posicionamento. E olha só o que que vai acontecer. Coisa linda. Pata que la merda. Esse é meu professor. Botico Rolim. Fazendo essa partida. Zona excepcional. Eu tô compartilhando com vocês. Vou ficando por aqui. O link do replay tá nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal.